Deus me fez nascer pra eu viver de tudo Tudo é muito vago e sem apoio O bicho é bravo, o trigo é joio E quem quiser me sinta mal Com você na mão, como é que eu posso Diz, dizer o que ele disse Sem parecer ingratidão Tudo é muito vago e sem apoio O bicho é bravo, o trigo é joio E quem quiser me sinta mal Com você na mão, como é que eu posso Diz, dizer o que ele disse Sem parecer ingratidão Obrigado